Bom dia, começamos o TV Esportes desta quarta-feira mostrando o trabalho voluntário de mães e alunos da equipe de judô da Sojipa, tradicional clube da Zona Norte de Porto Alegre, que arrecadam produtos essenciais e levam para abrigos em Aldorado do Sul, Esteio, entre outros locais duramente castigados pelas enchentes. Com amor. Oi pessoal, eu sou a Milena, sou mãe atípica e professora de judô. Eu sou a Shai, sou mãe, voluntária, estou na linha de frente, tentando ajudar todo mundo. E pensando nas mães e nos filhos e nas nossas famílias, nos colocando no lugar do outro, nem que a gente sabe que não chegou nem perto de tudo isso. A gente decidiu ajudar de todas as formas o pessoal. Então primeiramente agradecer toda a ajuda que a gente vem recebendo, né Shai? E a gente veio explicar um pouquinho o que a gente está fazendo. Tudo. Praticamente tudo. Ao mesmo tempo. Onde vem papel de mãe, né Shai? Onde tem uma demanda dos abrigos menores e também para Eldorado e Sapucaia, que está precisando muito. A gente está enviando, a gente está recebendo e a gente está direcionando as doações. Porque é emergencial. Bom, agora a gente vai conferir uma entrevista que eu realizei com o piloto gaúcho Arthur Gama, que se prepara aí para a próxima etapa da Stock Series. Confira. Muito bem, a gente está recebendo hoje no TVE Esportes o piloto gaúcho da Stock Series, Arthur Gama, piloto porto-alegrense gaúcho e está fazendo bonito. A gente vai conversar com ele agora no TVE Esportes. Arthur, obrigado por nos atender, obrigado por subir o morro e conversar com a gente nessa situação de calamidade que o Estado se encontra. E que tu também teve um papel importante de solidariedade, de resgate, de levar itens de doações. Resume para a gente um pouquinho desse trabalho que tu realizou nesse momento tão difícil do Rio Grande do Sul. Bom, primeiramente obrigado pelo convite. E bom, o Estado está passando por uma fase muito difícil, né? Acredito que todo mundo que tem condições, do jeito que for, tem que ajudar. E a gente tem um jipe que a gente usa lá em casa, geralmente para fazer trilhas, que é uma coisa que eu e meu pai gostamos, se divertimos. E a gente falou, cara, por que não ajudar o pessoal, né? Esses carros mais altos conseguem entrar em águas mais altas. Então, a gente, vamos lá ajudar, vamos ver o que o pessoal está precisando. E aí, no primeiro dia, a gente foi para Farrapos, também ajudar o pessoal. Eu ia ajudar um amigo nosso, tinha uma oficina que estava tudo sendo perdido. A gente foi ajudar ele e, no fim, a gente acabou ficando por lá. E a gente foi vendo a necessidade do pessoal que estava precisando. A gente ia passando pelas ruas e a gente não conseguia... Em todas as pessoas que pediam, porque era muita gente. E a gente acabou ficando naquele dia. No outro dia, a gente foi para o Mãe de Deus ajudar o hospital. Tinha alguns médicos, amigos do pai, pedindo ajuda para também transportar o pessoal do Hospital Mãe de Deus para o seco. E a gente fez todo esse transporte. Graças a Deus, conseguiram tirar 100% do hospital. Isso foi muito legal. E a gente acabou ficando nesses mais três dias ali no Menino Deus. E, cara, muita gente tentou tirar todo mundo, mas a gente teve que pedir ajuda de outros amigos de peros que vieram lá nos ajudar. A gente tinha dias que a gente estava quase sozinho lá também ajudando o pessoal. Mas, realmente, é muito difícil. A gente ficou ali até onde a gente conseguia ir com o jipe. A gente começou a subir as águas e a gente não conseguiu ir mais. Mas, acredito que a maioria do pessoal conseguiu sair lá. E a gente não parou até sair todo mundo, o Etia. Chegava de manhã sem almoçar até chegar nove, dez horas da noite ficando lá ajudando o pessoal. Eu acho que isso é importante. Quem conseguir ir lá ajudar é o principal. Tinha gente até ajudando com colchão inflável. Indo caminhando na água com colchão inflável, salvando o pessoal. Que, às vezes, era até melhor que nós, que conseguia entrar dentro da casa. Então, é um trabalho muito difícil, mas, com certeza, é muito gratificante a gente perceber ali a gratidão das pessoas. A gente ter ajudado. E eu acho que isso é um pedacinho que cada um deveria fazer com as suas condições. Verdade. Bom, de alguma maneira, a experiência de pilotagem, né? Tanto tua, quanto do teu pai, como de peiros ou não. Isso também pode ser levado num momento desses de emergência, né? Isso também pode ser trazido num momento desses, né? Acontece também, traz um pouco dessa experiência, né? Ah, com certeza. Principalmente nas trilhas, né? Que a gente passa por dentro de barro, passa por dentro de água. Meu pai, a gente foi, na verdade, meu pai ficou mais dirigindo o jipe. E eu e meu amigo Rafa, a gente foi salvando realmente as pessoas, ficando do lado de fora, pegando as malas, ajudando a subir dentro do jipe. Então, como tu falou, essa experiência de a gente ter, de já saber como é que é andar dentro de uma água alta. E isso faz toda a diferença. Às vezes, o pessoal que nunca foi pra uma trilha, não sabe muito bem, tem medo de colocar. E a gente já sabia, já sabia que hoje, por exemplo, no trabalho do meu pai, dá pra ir até metade do para-brisa de água. Então, a gente já sabia o limite que dava pra ir. E assim, a gente foi pegando as pessoas com esse certo limite que a gente teria pra ir de água. A gente foi até onde a gente conseguiria. E eu acho que foi muito bom. A gente conseguiu salvar, acho que mais de 150 pessoas, pelas nossas contas, todos esses dias que a gente tava lá. E agora é só risar pra que não suba mais. E cada vez, cada pessoal consegue voltar pras suas casas e reconstruir os seus negócios de novo. Exatamente. Bom, essa semana, foi uma semana que tu veio de Santa Cruz, enfim, pra questões pessoais. Mas é uma semana também de corrida. A gente não pode deixar de falar um pouquinho também dessa questão das corridas que elas estão seguindo, né? Tu, na Stock Series, tem corrida em Cascavel. Como é que tá sendo preparado? Como é que tá a tua cabeça? E também que tu teve uma última prova, né? A primeira prova do campeonato Interlagos. Tu está como líder do campeonato. Conta pra gente como é que tá essa cabeça pra Cascavel. O que dá pra esperar Cascavel? Como é que tá? Eu acho que hoje o povo gaúcho não tá com nenhuma, assim, bem em termos de psicológico, né? Mas a gente tem que passar por cima disso, tem que superar, ficar calmo. E, com certeza, uma semana de corrida é diferente pra cada piloto. Exige uma concentração maior, é uma expectativa. E agora, como tu falou, semana agora é focar, tentar deixar a cabeça limpa, pensar no campeonato. Pensar que agora é a recém segunda etapa, tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas é tentar entrar lá, dar uma melhora e até representar o meu estado, que a gente precisa tanto nesse momento. Eu acho que agora é focar realmente nisso, focar meus treinos agora de simulador, meus treinos físicos agora nessa semana, antes de eu ir pra lá. Pra chegar lá 100% e, como eu falei, tentar ficar o mais calmo possível e buscar essa tanta vitória que acho que o meu estado merece. Exatamente. Bom, tu começou o campeonato bem, né? 2024 bem, primeiro Interlagos, pole position, líder do campeonato. Como é que tu entra esse ano nessa temporada? Como favorito? Tu pensa dessa maneira? Até porque é a categoria que tu tá subindo aí pra Pro Series, né? Assim como o Maggiotti aconteceu, foi campeão, subiu pra Pro Series esse ano, o foco é esse ano. Como é que tu tá imaginando esse campeonato, essa temporada 2024? Claro, prova, prova, mas como é que tu tá imaginando aí? E também como um dos favoritos, como é que tu te enxerga dessa maneira? Ah, eu tô confiante, né? O ano passado foi uma surpresa pra mim, não sabia que eu ia tão bem disputar o campeonato até a última prova. E peguei toda essa experiência que eu aprendi ano passado, foi um ano muito bom pra mim. E já entrei esse ano, vamos dizer assim, confortável com o carro, confortável com a categoria, que é uma coisa que eu já tava me adaptando. E essa primeira etapa foi uma prova que, com a minha nova equipe, se adaptou super bem. Gostei muito do carro, é um carro que é muito rápido e, ao mesmo tempo, um carro que eu gosto, geralmente os pilotos têm que ter um carro que goste e um carro que seja rápido. E consegui me adaptar muito bem com a equipe, com o estilo de corrida em si, que é a Sox Series, hoje a gente sofre muito com o calor dentro do carro, pressão psicológica também. E acredito que hoje, esse ano, eu tô muito confiante pra esse título, essa primeira etapa foi uma prova de quase perfeita, duas vitórias, uma pole. E, com certeza, eu vou usar o máximo de experiência que eu tenho em todos os meus anos de categoria, porque eu acho que é o ano mais importante da minha carreira. Como tu falou, eu vou ser campeão esse ano pra tentar chegar no meu sonho, que é chegar na Pro Series. Maravilha. A gente não pode te falar um pouquinho da tua trajetória. Tu tem, foi um menino prodígio, vamos dizer assim, muito precoce, tá com 18 anos agora, né? 18 anos. 18 anos. Com 15 anos tu começou, né? Lá no kart e tudo mais. Mas é uma trajetória comum dos pilotos, enfim. Mas a gente tá vendo aí que tu tá em frente um bom trabalho, né? Foi campeão na RUCS ano passado, agora esse ano também já começando muito bem. Existe uma possibilidade? Como é que tem o sonho também de pilotagem fora do Brasil? Também existe esse sonho? Como é que tem trabalhado isso? Existem possibilidades? Já teve convites? Como é que tá isso? Ah, ano passado eu cheguei muito próximo de ir pros Estados Unidos, pela NASCAR. Ano passado eu fui o único brasileiro que foi pra o Driver's Diversity, que é um programa oficial da NASCAR, que reúne pilotos do mundo inteiro. Eu fui o único brasileiro que fui selecionado pra ir pra lá. E fui lá, fiquei duas semanas nos Estados Unidos, em Charlotte, fazendo testes, treinando nas pistas ovais. E ano passado também fui o primeiro vencedor da NASCAR Brasil. Então, cheguei duas vezes pros Estados Unidos com a NASCAR. E a gente tentou essa possibilidade esse ano. Infelizmente a gente não conseguiu, em termos de patrocínio, tudo que é um orçamento bem alto. Mas não descartei a possibilidade. Esse ano a gente ficou no Brasil, mas a gente tá trabalhando bastante pra... Já falou com algumas equipes, teve convites ano passado, mas a gente preferiu ficar, focar esse ano aqui no Brasil. Pra talvez, quando conseguir mais patrocínios, a gente tentar esse sonho que é nos Estados Unidos. Hoje o meu principal sonho é chegar na NASCAR. Meu segundo maior sonho é chegar na Pro Series. Mas é um caminho difícil, mas não descartei. Os ovais eu gosto bastante. Tem tempo ainda, tem bastante tempo. Com certeza. Arthur Gama, obrigado, obrigado. Boa sorte em Cascavel, boa sorte no campeonato. A gente vai estar de olho. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bora acelerar e representar o Rio Grande do Sul. Legal, legal. Arthur Gama aí, né? Um grupo de atletas do futsal profissional da Açoeva esteve ontem à noite em um abrigo em Venanço Aires, realizando uma atividade de integração com famílias atingidas pela enchente. Os atletas conversaram e bateram bola com as crianças. As famílias estão abrigadas na SERXATI, que é a Associação Esportiva Recreativa e Cultural Santa Tecla, em Venanço Aires. No local, estão moradores do bairro Mariante e imigrantes venezuelanos. Foi a oportunidade de levar alegria aos pequenos em um momento desafiador para os venançoarenses. No ginásio do bairro Santa Tecla, dezenas de pessoas recebem alimentação e cuidados oferecidos pela prefeitura do município do centro do estado, com quase 70 mil habitantes. A Açoeva disputa o estadual e também a Liga Nacional de Futsal. Em ambas competições, as partidas agendadas estão suspensas. A gente segue falando de futsal no programa de hoje, porque a Iesco de Carazinho entrou com o pé direito no Campeonato Brasileiro, organizado pela Confederação Nacional da Modalidade. Uma estreia convincente para ninguém botar defeito. Com gols de Léo Borges e Cassula no primeiro tempo e de Bié e Edi na etapa final, a Iesco goleou o Concórdia de Santa Catarina por 4 a 0 em jogo do grupo B da competição. A partida foi realizada no ginásio João Goulart, que fica em Tapejara, no norte do estado. É na cidade vizinha que o time gaúcho vai disputar as partidas como mandante durante o Brasileiro de Futsal. Nuno Barbosa, técnico da Iesco, ficou satisfeito com o desempenho da equipe na quadra. Tivemos controle total do jogo, né? Tanto defensivamente aqui, né? E criamos muitas, muitas situações. O principal jogo nosso, que é esse jogo entre linhas aparecendo de um, dois, triangulações. Acho que todo mundo que entrou deu o seu melhor, essa contribuição. Acho que foi um jogo, realmente, uma belíssima estreia da nossa equipe. Na segunda rodada do campeonato, a Iesco vai ao Paraná enfrentar o Chopinzinho, no dia 23 de maio. Nós vamos ficando por aqui, o TVE Esportes volta amanhã, ao meio-dia, 15. Mais notícias, você confere no Redação TVE, às seis e meia. Cuidem-se, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri